O tempo é claro, ser de perto a partida Brasil e Argentina. E os demais seguirão via Montevideo, São Paulo, deixando Buenos Aires às 9 horas e 40 minutos. Tudo pronto para o início da partida aqui em Buenos Aires. Vamos soltando os dois bandeiras, de um lado Velázquez da Colômbia e o outro Vázquez Cotiles. Vai autorizar o pontapé inicial na decisão do Grupo 2 da Copa América. Vai o Brasil, para o Brasil apenas um empaque, lhe dá a classificação. Júnior. Consentação de Cartegiane. Recuperação foi de Carte, Paris. Escócia. Lateral direito, Ocanho. E a presença do quarto, o zagueiro Passarela. Bando Ines. Passarela. Bordão. Argentina trocando bola no seu campo de defesa. Ocanho. Na ponta direita para Fortunato. Defandadinho. E Júnior na cobertura. Revolução da Argentina. Ocanho. Zé Pérgio. Tentativa de virar o jogo de Cartegiane Júnior. E o campo, evidentemente, bastante escorregadio. E a gente chama a sua atenção principalmente pelas laterais. Porque existe aqui um plástico que cobre praticamente o campo todo. Mas não as laterais. Jogador Sócrates. E a primeira participação internacional de Sócrates. Júnior. E a saída do goleiro, Cidade. Um minuto e cinquenta segundos. Primeiro tempo, zero para o Brasil. Zero para a Argentina. Procurando o Fortunato. Já Diego. E a falta cometida por Batista. Uma falta mais dura no início da partida. Nas proximidades da grande área, cobrança de falta para a seleção da Argentina. Após a barreira do Brasil, dois jogadores. Zé Sérgio. E a bola saiu do finalinho de lado com arrebento lateral para a equipe da Argentina. Opaíno. Cruzamento perigoso, Edinho. E a falta marcada pelo árbitro uruguaio. Uruguaio. Opaíno. Opaíno. Cartegiani. Onde nada Os jogadores da Argentina reclamando Inclusive o árbitro Perulo marcando uma falta técnica Que favorece a seleção do Brasil Tanto os jogadores do Brasil no campo de ataque Já passam rapidamente Para o contra-golpe Já partiu a banalizada no interior da grande área Ele vai chamar a atenção Exatamente do porteiro Kostia Cartão amarelo e tudo mais Lançamento de Leão Júnior Vamos acompanhar a vencida de Cartegiane O Zico Batista pela meia direita Para Sócrates Completamente medido Cobrança para o setor de retaguarda Da seleção da Argentina Passarela Lá do outro lado Fordon Outra vez Passarela Bantuíde Gaspari Fortunato Pegando a varal E o forte Zico sofrando contra o ataque da Argentina É favorável ao ataque do Brasil Domingo Domingo Tirando rapidamente a varal para Júnior A dividida Chega Diego Zico 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 Júnior Com Zé Sérgio Já marcava a posição irregular do ponteiro brasileiro Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe Rede Globo Ano 1 da Criança Brasileira E aposta de bola para a seleção da Argentina Com Passarela descendo para Pantuíde Tentativa com Porto Mato Guia Melhor caminho Quita Tentorinho descendo ao seu lado Um pouco mais na frente Sócrates Ele marcou o empurrão do jogador brasileiro Sobrança para a seleção da Argentina O técnico Pottinho colocou no banco de reservas Carlos Melinho Gomes Juari e Falcão Cossia Fortunato Pegando Amaral Torçamento com as mãos de Leão Trabalho de Cartesiani Não marcou nada Está aí a Argentina com Cossia Bem Júnior Agora saindo em arremesso lateral para a seleção da Argentina A posição foi de Ocângio Virou uma alva do Ines Corrigiu a tempo Passarela O Zico Daí Sócrates pela meia direita O melhor da bola é Bordão Dias Domingo Vamos atingindo a marca de 8 minutos Primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Argentina Edinho Amaral E o Benzico Toque de bola de Passarela O desarme Batista O arremesso lateral da seleção da Argentina E muito público ainda chegando No estádio do River Edinho Aliás durante os treinamentos Leão e Edinho conversaram muito Bola de presente para a retaguarda da Argentina Vamos acompanhar Passarela Cadego Bantuini Ocângio Acessão da marcação Jogador Batista O assamento é para Pordão Está dividida bem Cartegiane Para a equipe do Brasil O assamento é de vida errado Procura se organizar outra vez A seleção da Argentina Quando atingimos a 10 minutos Ocângio Colocando em fuga Para a minha esquerda Góssia Ainda Góssia Fortunato Três jogadores do Brasil Bom Toque de bola de Sócrates Toque de recebora da evolução Toque totalmente errado Aperta bem Batista Bordão A preocupação foi boa E Tita Zico Viu bem a Toninho Ele ficou a saída do lateral brasileiro Encostando Tita Cartegiane Chambou Batista Outra vez Cartegiane Zico não correu Acabou a bola com muita tranquilidade Procedor de retaguarda Sócrates Trabalho de Zé Sérgio Júnior Outra vez Sócrates foi de Dias Deu certo ainda para Cótia Olha para a esquerda Que pode sair Tominho Na dividida Dominando na hora certa Ainda para a seleção brasileira Correia do lateral ainda para a seleção do Brasil Ou ele marcou a falta Sobra do corpo amaral para Leão Sai bem a equipe do Brasil Lançamento aí que ultrapassa quase a linha seguida do trabalho Domingo Domingo Sócrates Bastista outra vez Domingo Zico colocado pela linha esquerda Aí Cartegiane A bola tocada pela linha de fundo pelo jogador brasileiro 13 minutos e 10 segundos Primeiro tempo 0 a 0 Pela linha esquerda Pela linha esquerda Boquini Dias Fortunato Fortunato Prefere empreender Começando aí tranquilidade Vamos observar o trabalho de Zico Pela linha esquerda Júnior Cartegiane Tem quatro jogadores da seleção da Argentina Amaral Agora foi seguro com falta marcada pelo árbitro do Uruguai Falta de Cartegiane Vai sair cartão amarelo para Cartegiane O cartão da seleção brasileira esta noite Passa pela linha esquerda já dentro do campo de ataque da Argentina Tentativa de Boquini Tem colocado a baral ali atrás Chamou a falta e ganhou O braço é para o próprio Esquita É Dingo A baral E acorda a torcida da Argentina Cartegiane O Zico Domingo Outra vez impedido É o terceiro impedimento Do ataque brasileiro Gazego Trabalho de Boquini Aí Boquini Batista De primeira para Batista Bom trabalho de Batista Não gostou não Aperta Sócrates Acaba tocando pela linha de lado com arrefecho lateral para a seleção da Argentina Não gostou não O que é 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 a equipa da Argentina Elogadron E aí E hoje orientada pelo técnico Frederico Satti. Zico, empatando o lance, sócrates ali pelo Miono. Boa tabela com Zico, melhora a complementação com Zé Sérgio. Saiu o Brasil. Saindo o cruzamento de pé esquerdo. Gol do Brasil! No cruzamento sensacional, Zé Sérgio, Júnior e sócrates ali pelo Miono. Um Brasil, zero, uma Argentina em Buenos Aires. E a repetição a... Mostrando o toque de cabeça de Sócrates. E na sua primeira participação internacional. Inauguro marcador em Buenos Aires. É o Brasil na frente. Sócrates. Aí outra vez a Argentina. Domingo. Dias. Amaral tirando. Domingo. Vai fora o lateral brasileiro. Lançamento na ponta esquerda para Zé Sérgio. Condição legal. Veja bem. Tem Sócrates por ali. Zé Sérgio. Carpeggiani. Gita. Sem nova antecipação, Gageto. Bem na bola, Carpeggiani. Sócrates. Limpando o primeiro. Júnior. De primeira para Júnior. Posição irregular, marcou Bandeira. Na marca de 18 minutos e 40 segundos. Um para o Brasil. Sócrates. Zero para a Argentina. Tentativa de Domingo. E a balda marcada sobre o jogador Tocchia. Vamos lá para a grande área. Os jogadores de Pocchini e Dias. Vai chegando também o capitão Passarela. A bola tocou em quita. E eu apenas observa. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. A bola passando a frente do jogador Carpeggiani. Com arremesso lateral para a seleção da Argentina. Lateral esquerdo, Bordão. Passarela. Bantuini. Faz bem a volta, Cássio, Paris. Bordão. E agora o time do Brasil. Já estava recuado. Fica mais ainda. Fortunato. Leão saindo. Lançamento longo de Leão com as mãos. É praticamente um chute. Do goleiro brasileiro. E agora o jogo Pacarela para Bantuini. Carpelli. Focango. 1 a 0 Brasil na frente. Gagego. Foi Sócrates. Que acaba cometendo falta. E Gagego ali não gostou muito não. Obrança curta de Bantuini para a Argentina. Vida. Gias. Volta bem Zico. Gita. Domingos já vai se mandando lá pela ponta direita. Encostando Passarela. Tranquilizando para Vitage. Passarela. Bordão. Voltando o Zé Sérgio. E apareceu do Batista mais uma vez. O Leão não gosta de ninguém perto da sua área. Só que de cabeça foi de Gajego. Bordão. A ostentação de Passarela. O presente Tominho. Dita. Vem Carpegiani. Sócrates Carpegiani. Chocando a bola com muita facilidade. Batista. Carpegiani. E a posição é irregular. Marcava o Badeira. Roubou bem a bola Batista para a seleção do Brasil. Vamos acompanhar. Zico. Evita a marcação de Gajego. Carpegiani. Tominho descendo. Gajego. O Brasil quando chega lá. Chega com perigo. Um choque. Fica caído. O jogador da Argentina. Capitão Passarela. Foi um choque. Desligou com Passarela. Fora do lance. Veja a recepção. A bola foi lançada para Tominho. Depois do lance. Na volta. O Zico se tocou com Passarela. Vamos observar se dá para ver. Vamos ver. Vamos ver. 24 minutos. Primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero para a Argentina. Passarela do longo. É Dingo. Tem Leão. Passando com as mãos. Para a Sócrates. Recebeu um chute. Sem bola. Por trás. O jogador Van Twynden. Passando o Leão. O toque de cabeça foi de Passarela. Vidade. Evita bem a marcação de fita. Boa abertura para a Fordon. Passarela. Dias. Tem colocado o Boquine. Batista foi lá. Ninguém pela teia direita. Bola de presente para a retaguarda brasileira. Liberdade para a Batista. Avaral. Leão. O ato vai salvar a atenção do Leão. que havia feito o final do meio campo. E o Leão. Prendeu. 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 Acabou arrumando a falta. Uma falta técnica no interior da grande área. O árbitro do Uruguai. Terulo. Amizou o Leão duas vezes. Não foi por falta de aviso. Fica balançando a cabeça. Mas realmente errou. O experiente. O excelente goleiro Leão. Está perguntando que são dois lances. São dois lances. Bom oportunidade para a seleção da Argentina. O da Giga acabou empurrando. Jogador brasileiro. Empurrando a Zico. Dois lances desleais nessa partida. A volta do Zico. Com o próprio Passarela. Isso foi em dúvida quem deu primeiro. E depois um chute. Do jogador Sotrath. Do Vantueira. Saiu o cartão vermelho. Cartão vermelho para Zico. E da Giga. Ou só da Giga. Não, para os dois. Giga e Zico. Expulsos do gramado. Aos 27 minutos e 30. Giga de um lado. Zico do outro. E a cobrança de falta para a seleção da Argentina. Para Serguido. Dois lances. Passarela na bola. Sua filha de cabeça foi de Amaral. Batista. Acertando o toalinho. Ganhando o toalinho para a seleção brasileira. Boa velocidade do lateral brasileiro. O arrebento do lateral vai do Brasil. Amaral. É Dingo. É Dingo. É Dingo. Dez jogadores para o Brasil. Dez jogadores para a Argentina. Dez jogadores para a Argentina. Amaral, finalmente Leão. Levantando para Sócrates. Bordão. Levantando para Amaral. Tem colocado ali Cartesiano e Batista um pouco mais à frente. De primeira para Tita, quando fugia Zé Sérgio, mais um impedimento. Sobre a tarrafa de Passarela. Tentativa de Bocchini. Bato Ender. Cartesiano e Batista. E a Sérgio pela equipe do Brasil. Amaral. Vai Tomingo. Prendeu a bola Tita e preferiu o Leão. Vai jogando pelo lado esquerdo Júnior. De primeira, Sócrates Júnior. A intenção era exatamente pegar Tita pelo Biolo. Ainda no Toninho. Boa volta de Dias. Gaspari. Passarela. Cartesiano. Cartesiano destruiu apenas o parcial deles. Outra vez Cartesiano. Domingo fugindo pela ponta direita. Recebeu um pontapé sem bola Cartesiano. E está ali no círculo central. Para Sócrates. cartesiano. O jogador Dias. O jogador Dias. E está ali no círculo. Domingo. O jogador Dias. A de Júnior. Cartesiano olhando para o banco do Brasil. Batista. 32 minutos, primeiro tempo, 1 a 0 Brasil Torninho para Titor Bandoine Bandoine Tem batista Amaral Edinho Júnior Outra vez o lateral esquerdo brasileiro Cartegiano é díguo Levou vantagem, Fortunato Boquini Finalmente Toninho Leão Criança que pratica esporte, desenvolve o corpo e a mente Rede Globo, ano 1 da criança brasileira Aborteceu sem olhar Cartegiano é díguo Cartegiano é díguo Bem colocado na antecipação Amaral Sócrates Pelo biolo, Tita Zé Sérgio chegando Batista Então percebeu Retornava o Toninho e Tita Gaspari O Canho ficaria pela lateral direita Boquini E o time da Argentina vai ficando nervoso a cada minuto que passa Revolução de Júnior Lançamento para Leão Vai discutir com Asterulo Ainda do Brasil Revolução rápida de Toninho Cartegiano Tita Procurava Toninho Já falta marcada Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo Rede Globo, ano 1 da criança brasileira Já perdeu pela ponta esquerda Júnior Batista Tenta cima de Júnior Onde o carrinho do jogador argentino Já falta marcada pelo árbitro Teruro E favorece a retaguarda da artesina Lançamento para a zaga lateral esquerda Bordom Passarela Bantuini A antecipação de Edinho Batista Procurando a fuga pela ponta esquerda de Zé Sérgio Finalmente o goleiro O que ele Fortunato Fugindo pela ponta e bem cópia Bem Júnior Tocando pela liga de fundo Esse canteio para a seleção da Argentina 36 minutos e 20 segundos 1 a 0 Brasil Abraça para a Cóstia E é um indeciso Sócrates Leão Finalmente Batista Zé Sérgio Edinho vai se mandando para o campo de ataque Foi mal Cóstia Bantuini Memória e perigo Leão Edinho acaba com a festa Ainda Ainda Argentina Momento de muita pressão para a seleção do Brasil Fugindo Fortunato Vai passar ela E a falta marcada pelo árbitro do baio Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Sobrança para o quarto zagueiro Passarela Uma boa oportunidade para a seleção da Argentina Bateu forte Gol Da Argentina Uma bomba Mais uma bomba do capitão da Argentina No canto direito Indefensável Um para a Argentina Um para o Brasil Revejo o lance A formação da barreira O tiro se saiu no canto direito de Leão O canto exatamente que ele estava Ele foi mais para o esquerdo Quando voltou Já era tarde A nova saída da seleção brasileira Sócrates Esse é Sérgio Tentando levar o canho Dois marcadores Saiu para os abertos Vidade E Sócrates queria a saída de bola Tudo igual em Buenos Aires Sócrates para o Brasil Passarela para a Argentina Sócrates para o Batista Quanto ele Pochini Amaral A recuperação do lateral esquerdo Do Bordão Vai Batista Já acabou acertando o jogador da Argentina Os argentinos pressionando Para uma expulsão do Batista O Atos já expulsou Zico E Gazebo As duas equipes Revivendo A grande rivalidade de sete Agora ele chama Batista Cartão amarelo Cartão amarelo Para a Batista Cobrança de falta para a Passarela Levantamento perigoso para a Corte O presente para a Cartagena Sócrates É Dingo vai se mandando rapidamente Boa bola de Sócrates É o certo ainda para Sócrates É Dingo E o Atom a sua posição é irregular No esporte Ganhar é bom Competir é mais importante Enquire isso a seu filho Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira É Dingo Cartagena Carpegiani Melhor para Ocanho A bola passa por Tomingo O arredor do lateral é da seleção brasileira Batista Domingo Bacou a falta Batista lutando e revivendo Aquilo que se fez aqui mesmo na Argentina Na Copa do Mundo de 78 Dingo Sócrates E o baseira da posição é irregular de quem? Do Sócrates não poderia ser O marcaba do Júnior Bordão Não está aberto para Fortunato É na bola Batista Domingo Batista 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 Vira bem para Cartagena Júnior se mandando Lançamento é bom para Júnior Levou primeiro o Zé Sérgio Recuperação Recuperação para a seleção da Argentina Vantuinis Tóquia Tóquia Tá jogando com o Zé Sérgio Júnior Júnior Vantuinis 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 No olhou Ele não entender que deveria seguir Mas ele corria exatamente para o local Vai terminar o primeiro tempo aqui em Buenos Aires Com um para o Brasil, Sócrates Um para a Argentina Passarela De Sérgio Batista Recebeu falta Já não vale mais nada Tempo regulamentar vai se esgotar Lembrando a você que os jogadores Zico e Galego Fora expulso Vai levantar Leão Refiro tocar naturalmente para Júnior E o ato pega a bola para o Júnior Final do primeiro tempo Um a um ao placar Ficando a decisão do grupo 2 da Copa América Para os últimos 45 minutos E o segundo tempo Ficou É o número de 35 minutos Ficou E o número de 35 minutos Arrasse